E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você criar uma pasta lá dentro do Instagram Para você estar salvando aqueles seus vídeos e aqueles seus áudios Que você quer depois novamente postar, depois em outro momento Ou então mandar para outras pessoas em um novo momento No caso, vai ter uma pastazinha lá com nome que você vai se perfecionalizar E vou estar mostrando agora como você está criando essa pasta dentro do seu Instagram Para você salvar os seus vídeos Então se liga no vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família Jotecfone Bom, vou vir até o Instagram Logo em seguida, após entrar aqui dentro do Instagram Vou vir até as três barrinhas Aperto em salvos E dentro de salvos, vai ter aqui todas as publicações e áudios Você não vai mexer em nenhuma dessas opções Vai vir até o mais que tem aqui em cima Aperto nesse mais Você vai selecionar aqui logo Alguns vídeos, publicações que você tem Vou selecionar aqui alguns Seleciono esses dois Vou apertar em avançar Em seguida, vou colocar aqui o nome Vou colocar aqui meu nome no caso Em seguida, aperto em adicionar E após você ter apertado em adicionar Já vai aparecer aqui Aquela sua pasta que você fez aqui dentro do Instagram Para estar salvando as suas publicações e áudios Aqui dentro do aplicativo Então é uma função muito simples De você estar realizando sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado você Com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone Música Música Música